É, parece que tudo voltou ao normal no sítio do pica-pau amarelo. O rabicó voltou a fuçar a cozinha da Tia Anastácia e as histórias da Dona Benta voltaram a encantar a cambadinha. A novidade agora é que Pedrinho, Narizinho e Emília estão de olho no céu. Tudo por causa do telescópio do Visconde e da história do Galileu Galilei, que é cheia de aventura e suspense. Por falar em suspense, tem gente nova no capoeirão. Quer dizer, pode ser gente, mas também pode não ser. A aventura fica por conta da chegada dos novos moradores do Arraial, com o delegado Lupicínio e sua supermãe, Dona Miúda. Quem não gostou nada nada da chegada do delegado foi o barão vigarista e a enervante Milerva. Mas parece que o delegado também tem lá seus segredinhos. Ele está me perseguindo, mãe. O lobisomem veio atrás de mim. Filhinho, eu já te disse, não tem lobisomem nenhum atrás do neném da mamãe. Para com isso, mãe! Para com isso! Você ouviu muito bem aquele homem dizer lá na praça que tem um lobisomem na Arraial? É sempre assim. Onde eu vou, essa danação vem atrás. Lupicínio, me responde uma coisa. Você já viu algum lobisomem? Bem, responde. Vê, vê mesmo não. Não tem mais nem menos. Você não viu. E sabe por que você não viu? Porque não existe lobisomem. Mas como é que aquele homem lá na praça... Isso é crendice desse povo. É que não tem o que fazer. Lupicínio, você prefere acreditar nesse povo ou na sua mãezinha que te ama e que te cuida? Vamos, responde. Tá, tá. Eu acredito na senhora. Isso. É assim que se fala. Muito bem. Lupicínio, o que você acha da gente é? De você tirar esse bigode. É, casa nova, vida nova, cara nova. E depois vamos nanar, que já é tarde. Não, não, não. Não, não, não. Mas já está na hora de dormir. Olha, e depois a mãezinha vai levar o seu leitinho. É, vai, meu amor. Vai pra caminha. Eu vou ficar aqui, tá? Eu estou aqui, tá, filhinho? Tá? Coisa linda. Ó, adorei o delegado novo. Chegou votando moral. Pois eu não gostei necas de pitibiriba, de coisa nenhuma, de nem um pouquinho. Ah, muito cheio de gueri-gueri, lero-lero. Não me convenceu, tá? Emília. Emília. O delegado mal chegou no arraial e ela já está implicando com ele. Narizinho tem razão. É como diz La Fontaine. Não se deve julgar os outros pela aparência. A gente deve medir as pessoas pelos seus atos. Mas pra uma bonequinha igual aquela lá, é melhor a gente usar o ditado macaco, olha o seu rabo. Bem, se me permitem uma parte. Eu acho que o arraial estava precisando mesmo de uma autoridade. Ah, eu quero ver se a autoridade vai ter coragem de ir atrás do lubisome. A história é essa, Barnabé? Você viu mesmo a criatura? Bom, 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 quer dizer, ver eu não vi não, Dona Benta. Mas que tem coisa estranha rondando por aí. Ah, aí tem. Cruz, credo. Pé de pato, mangalou três vezes. Vamos entrar, vamos. Até mais ver, Barnabé. Enté, Dona Benta. Enté, enté. Olha, o tio Barnabé tá desconfiado, abre o olho. Porque tem lubisome por aí. Se tem. Será que o tio Barnabé não ouviu um cachorro do mato ou coisa parecida? Bem, Dona Benta, a mata propaga um festival das mais estranhas valoridades. Já vimos também que nela habitam os mais estranhos seres e criaturas. É sim, senhora. Até mula sem cabeça. Eu já vi, com esses meus olhinhos de retrógeo, que a terra não há de lamber. Porque não haveria de ter um lubisomem. É, a Emília tem razão. O lubisomem se transforma nas noites de lua cheia. Exatamente como hoje. Para, Pedrinho! O que o lubisomem faz ou deixa de fazer em noites de lua cheia, eu não sei. Mas sei o que vocês vão fazer a esta hora da noite. Ah, não. Lá vem ela colocar a gente para dormir. Isso mesmo, Dona Emília. Conta pelo menos uma história, vó. Eu concordo com a Nalizinha. Dona Benta poderia contar uma história sobre as invenções humanas que ampliam a visão? Tá bom, vocês vencem. Eu conto! Oh, minha princesinha, não fica brava comigo não, pelo amor de Deus. Você acha honestamente que eu ia te abandonar assim? Eu marinava, por favor. Não, não, eu sei, eu sei que eu sumi, eu sei, eu sei disso, eu sumi, mas não foi porque eu quis. Foi uma força, uma força maior, uma força estrogonóficamente falando. Foi uma força muito grande. Você, sinceramente, eu jamais faria isso com você. Não, ah, então. É uma coisa de conversar pessoalmente, mas isso não vem ao caso de falar... Você acha também que é melhor conversar pessoalmente, não é isso? Então, mas, então... Você, você tá vindo pra cá? Caí. Está provado que o bicho homem é um tremendíssimo de um espião. Gosta tanto de espiar que até inventou um telescópio para poder enxergar e xeretar a vida dos outros no espaço. Sim, com o telescópio, o homem ampliou sua visão. Pra ver o que está longe, com o microscópio ele passou a enxergar o que está perto. Formas de vida que estão ao nosso lado, mas são tão minúsculas que não se vê olho nu. Ai, dona Binta, essa história de olho nu pra mim, isso é um escândalo. Podia, pelo menos, usar assim, um tapa-olho. Ai, feche essa torneira esnerenta, Emília. Olho nu não é um olho pelado. Olho nu não é um olho sem... Sem um instrumento ótico, como o telescópio ou o microscópio. Mas na minha escola tem um microscópio. Eu vi a perna de uma barata bem de pertinho. Ai, Pedrinho, isso é a coisa mais sem graça que tem. Que instrumento mais sem serventia. Qualquer um aqui sabe que a perna cabeluda de uma barata é a coisa mais nojenta que tem. É muito importante poder ver as coisas bem de perto. No corpo de um inseto, os cientistas podem encontrar a cura pra uma doença, por exemplo. Venham cá, meninas. Venham cá. Vejam isso aqui. Ai, que horror! Isso é um inseto? Não, 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 não. Nunca vi um inseto tão feio assim. Aposto que isso é um bicho da pré-história. Não vi nada. Isso deve ser uma criatura extraterrestre. Quem chegou mais perto foi a Narizinho. Essas são fotos ampliadas de ácaros. Um parente das aranhas. Vivem bem perto de nós, mas não podemos enxergá-los. Ora, por quê? São invisíveis? Não. São minúsculos. Aqui diz que em um grama de poeira podem ser encontrados até três mil ácaros. Ai, socorro! Estamos sendo invadidos! Calma, Emília. O mal que os ácaros costumam causar é só alergia. Não é, Visconde? O que foi eu? O que foi eu? O que foi eu? É você mesmo com essa sua cara pastelenta de ácaro de miro. É você. Queira perdoar, dona Benta. Eu estou absorvido pelos meus pensamentos. Nós temos mergulhado na imensidão do macro e do micro espaço. Deve haver muitas coisas que o homem ainda não foi capaz de ver. Minerva, levanta daí e vai buscar a máquina fotográfica. Espera aí, quer? Já sei. Você quer imortalizar esse nobre momento que vivemos neste pardieiro. Comovente. Guarde sua ironia para depois. Nós temos uma missão a cumprir. Fotografar o tal lobisomem. Aquele que você ouviu o Barnabé mencionar lá na praça. Eu não sei se você se lembra, chefe. Mas numa das vezes que saímos numa dessas missões sobrenaturais, né? Acabamos como pendurados numa árvore. Com a mula. Sem cabeça atrás de nós. Não é uma curiosa lição. Para se ficar rico com essas assombrações, é preciso, antes de tudo, contar com provas incontestáveis. Imagine os rios de dinheiro que esse lobisomem pode nos trazer. Tá bem, jefe, você imaginar. Talvez então você consiga entender. Vai buscar a máquina que eu tô mandando. Olha que eu não vou tirar essa história. Alimpo desse... Desse lobo e a jarra. Tá bom? Isso não vai ficar assim, não. O que é que é, homem? Algum problema? Elias quer saber se a coronel já termina a café? Não, por nada, não. Mas tá na hora de fechar a loja. Com a mola, tá bom? Como a mola, a mola? Olha ali. Olha o cubarão mequetrefe. Saindo na calada da noite com a t... Calado da noite, o loja tá aberto ainda. Ele tá aberto porque o coronel não... Chute, Eli, deixa eu lhe explicar uma coisa. Não é à toa que a minha família toma conta desse arraial desde a época da primeira missa do Brasil. É, sim, senhor. Porque nós, os alves de Moura, temos um faro aguçado para sacripantistas, esquisitices, cardiotices, em geral. Outra coisa, hein? Peito e pulso pra coibirmos. Eu vou ver o que é isso. Cala, coronel! Não vai pegar conta? Chute! 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 Eli, esse que é de nhera! Dinhera! Põe na conta, depois eu acerto. Põe, depois... Deixa eu desbarcar. Porra lá! Ai! Porra lá! Oh, lua! Oh, lua cheia! Ai! Essa maldição não vai me abandonar nunca! Ah, pido cartela pra mata! Oi! Oi! Entra! Nada, barão! Acho que estamos sendo seguidos por um tal junto do coronel. Deixa comigo. Segura o galo e me dá a câmera. E atrás, é? Minerva, já reparou como a natureza desse lugar é exuberante? E olha só esta flor, que exótica. Precisamos fotografá-la. Oh, coronel, não sabia que o senhor também apreciava a vida noturna da natureza? Olha aqui, senhor. Eu não estou enxergando nada. Na próxima vez, traga uma lanterna, ou então faça como nós. Traga uma câmera com flash. Ih, disparou de novo. Até mais ver, coronel. Oh, deixa estar, barão trem-bem-bé, deixa estar. Tem daí de pegar-se com a boca na botija, com a boca lá no... Tu vai ver, tu vai ver nada. Ureca! Ureca! Isso! Eu posso usar um periscópio comum, alterar as lentes, ajustar a angulação, viu? Eu preciso anotar isso imediatamente, viu? Para a ciência, não existem fronteiras só. Isso é pegada de lúbisome. E é dos grandes! Ah, na hora de dar a luz! Ah, na hora de dar a luz! Essa é a briga de cachorro grande, e eu vou andar no pé, e é pra então. Oh! Chá, Chávinho, você sabe que eu não sou uma mulher assim que desiste tão fácil das coisas, não é? Mas pense, um bisome é uma criatura muito perigosa. Será que é necessária essa aproximação? Tenho certeza! Tenho certeza! Ai, meu Deus! A mula! A mula! A mula de novo, não! De novo! Péssimo hábito! Calma, Chávinho! Calma, Chávinho! De novo, não! Bom dia, Barnabé! Bom dia, Dona Benta! Bom dia, bom dia, Anastácia! Dona Benta, escuta só o que o Barnabé tá contando. Diga, meu amigo, o que foi? É que agora não é mais desconfiança, não, Dona Benta. É certeza mesmo. O que é que você tá falando, ó? O lobisomem, Dona Benta. Ele viu o lobisomem. Com esses dois olhos antes de noite, Dona Benta. E não era só ele, não. A mula sem cabeça também. Credo em cruz, pé de pato, mangalou três vezes. Esse mundo tá perdido. Olha, eu, se eu fosse a senhora, eu ficava de olho no seu galinheiro. Porque assim que o lobisomem sentiu o cheiro da galinha do sítio... Ah! Ele vai vir com tudo pra cá. Porque o danado adora titica de galinha. Manabé, meu caro amigo, não me leve a mal. Mas eu acho que você pode ter se confundido. Quem sabe você viu uma onça? Não, Dona Benta. Não foi onça, não. Foi o lobisomem mesmo, olha. E dos graúdos. Bom, pelo sim, pelo não. Eu vou pedir pro Zé Cabrera e pro Zé Catatu vigiarem o galinheiro. Come, filhinho. Olha, mamãe preparou o mingauzinho e leitinho com café do jeitinho que você gosta. Come pra você poder ficar forte, saudável, do jeitinho que eu... Menos, mãe. Menos. Que isso, coisa linda. Lupicino, você tá tão estranho. Ah, eu dormi mal essa noite. Vivei um pesadelo horrível. Foi só um sonho, já passou. Arrepiado só de lembrar. O que foi que você sonhou? Um lobisomem. Sonhei que ele encontrava a mula sem cabeça. Nossa, parecia tão real. Scott, Scott, vem brincar com a gente. No momento eu não posso, Alisinha, estou muito ocupada. Ah, é? Fazendo o que? Posso saber? Estou construindo o meu periscópio. E o que é isso? Um telescópio de espiar periquito? Marquesa, isto é um instrumento ótico, criado para ver um ou mais objetos, por cima de obstáculos que impeçam sua visão direta. Não tem de patachocas. Ah, eu acho que eu já sei o que é isso. Eu já vi isso no filme. Não é aquele troço que os caras usam dentro do submarino para enxergar fora d'água? Exatamente, Pedrinho. Nossa, mas eu achei que construir um negócio desse era muito difícil. Nada disso, Narizinho. Com licença, com licença. Basta fixar dois espelhos numa caixa comprida como esta. Um em cima, o outro embaixo, na diagonal. O de cima com a parte espelhada para baixo e vice-versa. Depois é só fazer uma abertura em frente ao espelho de baixo e está pronto. E como é que ele funciona? Tenho uma ideia. Pedrinho, você está vendo aquele livro ali em cima? Daqui você consegue ler o título? Não, daqui não dá para ver. Pois então, tente usar o periscópio. Caracoles! Eu dou o quixote! Pedrinho, isso que você está vendo é a imagem do livro, refletida no espelho de cima que passa para o espelho de baixo. Entendeu? Ai, minha vez, minha vez, minha vez, meu periscópio. Ai, não, meu periscópio, 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 meu periscópio. Olha só o que vocês fizeram! Eu pretendia usá-lo como parte de uma invenção muito mais complexa. E agora... Teria que começar tudo de novo. Ótimo você já ter acordado, minha eficiente secretária. Você tem um dia de muito trabalho pela frente. Bom, desde que não envolva, né? E seguir lobisomem, fugir de mula sem cabeça, nem trepar em árvores... Não, nada disso. Dessa vez, a sua tarefa é muito mais agradável. Visitar o delegado. A título de quê? Ser gentil com ele, arrastar uma asa. Você vai precisar usar todo o seu charme, minha querida. Nós precisamos descobrir se ele já ouviu falar de um certo farsante que usa inúmeros disfarces com muitos nomes diferentes. É, bem, flertar assim com o delegado bronco do interior não é o que eu chamaria de uma tarefa agradável. Eu imagino que limpar o sanitário de cadeia também não seja. Não se esqueça que você é minha cúmplice. Se eu for preso, você vai junto. Céus! Essa mula sem cabeça ainda vai acabar comigo. Eu, hein? E onde é que você vai com essa pressa toda? Vai viajar? Ué, não é essa a minha gloriosa ocupação, dona Carmela? Mas eu nunca vi você sair com uma mala tão grande assim. Não? Não, é porque dessa vez eu tenho que passar uns dias fora. Eu tenho que passar porque eu fui convidado para um evento de grande porte, sabe? E um evento, estrogonoficamente falando, assim, inenarrável. Pois parece que você está fugindo de alguém. Eu? Fugindo? Eu? Eu? Eu fugi de quem? Eu não... Por favor, que isso, que desformação é essa a meu respeito? Sabe, sinceramente, eu sou um homem de fugir. Eu iria fugir de quem, dona Carmela? Lindinho? Ai! Ah, amor! Não vai me apresentar a sua amiga? Lindinho? Não. Boa. É... Marinalva? É... Dona Carmela? Dona Carmela? Marinalva? Marinalva? De agora em diante, vou trabalhar em sigilo absoluto. Longe dos olhos das crianças. E principalmente, da mão de Emília. Bora. E você também? O que você está fazendo aí? Bora. Por que você não está no estante junto com os outros livros? Por causa de seu tamanho, não é? Vamos dar um jeito nisto. Vamos. Essas horas são lis da física, bem que poderiam ser mais flexíveis. Entre, diminua. Desisto. Dois olhinhos de morcego e está pronto. O que foi que deu errado dessa vez, mestra? E eu lacei o cacá. E eu também não. Eu lacei. Ah, o cacá. Talvez não fossem dois olhos de morcego, fossem unhas. Ou, quer dizer, talvez nem fossem olhos de morcego. Eu não consigo me lembrar. Sem meu livro, eu não consigo me lembrar. Mestra, não me leva mal, não. Mas eu estou achando que a senhora está mais perdida que cego em tiroteio desde que ficou sem seu livro. Eu acho que quem está perdendo totalmente a noção do perigo é você, cacá. É eu, hein? As crianças passam a perna na senhora e eu é que pago o pato. É eu, hein? Você não paga pato de muro, cacá. Você vai se transformar em um pato. Nada mais dá certo por aqui. Aqueles rebelentos do sítio me pagam. E eu vou resolver isso agora mesmo. Eu vou lá buscar o meu livro de bruxarias e vou me vingar daqueles malditos. Vou resolver isso agora ou eu não me chamo coca.